Opa galera, tô aqui de novo com a nova atualização, tô com dinheiro suficiente já pra comprar o novo carro Que é esse daqui, inclusive eu já vou comprar, já vou fazer um teste já com vocês também Que custa 50 mil, já vou evoluir no máximo também Bora, tá indo de modo demolição também Motor, opa Motor custou 3 mil, mais o nitro, mais as rodas, mais isso aqui Oh, só faltou a carcaça, cara Porra, só faltou a carcaça dele só Que é isso aqui, mas eu vou testar agora outra coisa Vamos pra modo demolição mesmo logo, então, bora Não vou usar esse eurofólio dele não, vou usar esse aqui Que é melhor E bora Testar essa porra Nove jogadores Bora nisso aqui que é mais fácil E aí Tchau, 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 tchau Caralho E aí 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 Opa, tem mais um, mais um Mais um, mais um Acho que eu vou morrer um pouco Corre Puta merda, fiquei em quatro Puta merda, acredito Então bora fazer aquilo que Que eu to acostumado a fazer Que é Botar ele pra correr Opa, não Modo errado Nessa pista aqui mesmo Primeira Nessa daqui mesmo Fazer umas duas corridinhas só Tá bom Fazer que é fácil Dezoito segundos Mais um Dezoito segundos Dezoito segundos Vamos lá Dezeis segundos Mais um Esse é o meu recorde Eu acho Dezeis segundos Bora mais um Basta meu recorde de novo Bora lá então Comprar aquela porra Comprar essa carcaça aqui A durabilidade dele vai lá em cima Tudo isso aqui Protegendo ainda Bora mais um então Passar a fase aqui mesmo Passar a fase aqui 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 Mas tudo isso não vem melhor Isso aí é o que ele te deu Tá friando, porra Mais um Isso aí mais do isso Mais um Mais um Nossa, que jogou horrível Demorando pra caralho Essa merda Não é assim não Sabia Fechou então É isso aí galera Fui indo lá porque O vídeo ficou longo até Achei que ia dar menos Achei que deu muito É isso aí Vou botar Esse aro aqui Pra ver como é que fica Também fica massa Show Sem esses bagulho aqui Show é isso aí Coisa mais linda Suspensão alta eu deixo Esqueci de deixar Cor Olha essa cor aqui mesmo Show então Até mais Bom dia Boa noite Tchau 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 Tchau